Bom dia, bom dia Alex, prazerzão estar aqui com você, cara. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bom demais, estamos aqui, estou te ouvindo bem. Alex, então conta pra gente um pouquinho, cara, o que você faz antes de mais nada? O que você faz, o que você agita, qual é o seu trabalho? Bom, então, hoje eu sou fundador da Educação Fora da Caixa, que é um projeto que nasceu publicamente, me veio ao mundo publicamente, como uma campanha no Catarse, em meados de 2013. Mas, na verdade, esse processo veio de um pouco antes, quando eu me mudei aqui pra São Paulo, que foi no final de 2013, se não me engano, eu já comecei a me inquietar bastante com o tema da educação. E tentei entender, a partir de então, aonde é que eu poderia me encaixar nesse tema, o que é que eu poderia contribuir. E aí eu descobri a aprendizagem de adultos, descobri, assim, o sentido de... comecei a perceber em mim mesmo várias das inquietudes, e como um jovem adulto, eu comecei a buscar um pouco do que estava disponível pras pessoas nessa idade. E vindo da educação democrática, de um aprendizado grande na educação democrática, que é uma área que eu gosto muito, comecei a tentar entender como que esse mesmo grau de liberdade, de livre aprendizagem, poderia se instaurar quando se fala de jovens e adultos. Ainda num contexto de uma universidade, ou de uma desuniversidade, um contexto de projetos autônomos, de academia, etc. Então, a educação fora da caixa surgiu nesse contexto. Então, tem mais ou menos um ano e meio que eu tenho me dedicado a um projeto, a um processo, na verdade, que eu chamo, junto com alguns colegas, de doutorado informal. E esse doutorado informal é uma abordagem, uma forma de se conduzir, de se empreender uma aprendizagem de forma autônoma. Então, eu tenho pesquisado sobre livre aprendizagem, de forma autônoma, na forma de um doutorado informal. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito aí, num resumo, nos últimos um ano e meio, mais ou menos. Entendi. Então, deixa eu só contextualizar um pouquinho. Você falou que você chegou em São Paulo, em 2003, mais ou menos. Então, você já atuava na área de educação? Você já era professor? Ou não? Você estava estudando? Qual que era a tua... Não. Ainda não atuava diretamente no campo da educação, oficialmente, digamos assim, né? Sim. Eu venho de uma graduação em administração pública. Então, não tem muito a ver com educação, não. Minha conexão com educação mais direta na época de faculdade foi que eu mexi com o setor acadêmico. Então, nessa época, eu tive essa experiência com grade curricular. Grade, né? Poxa, grade é complicado. Sei. E, a partir de então, eu fui trabalhar no governo de Minas, porque eu sou mineiro. Uhum. E morava em Belo Horizonte na época. Sou do interior de Minas, mas morava em Belo Horizonte na época. E aí, uma vez formado, eu fui trabalhar no governo, que é o que administradores públicos geralmente falam. E aí, a partir de uma vivência no setor público, eu identifiquei que, para mim, não era o que eu estava buscando naquele momento. Por uma questão do tamanho da máquina administrativa, a burocracia, aquilo que são questões um pouco inerentes de grandes organizações em geral. E aí, eu resolvi fazer uma transição pessoal, profissional e tudo mais. E aí, fiz a minha mudança para São Paulo. E aí, comecei a me envolver, a me deixar levar mais fortemente pelo campo da educação. Entendi. E aí, quando você falou de educação democrática, você se envolveu com projetos de gestão democrática, de pedagogias democráticas, assim? É isso que você estava dizendo antes? O meu envolvimento com a educação democrática, ele não é tão prático. Quando eu digo de envolvimento, é que é o meu interesse mesmo. Eu comecei a pesquisar muito sobre isso, de forma bem autodidata. Tenho pessoas que eu conheço que se empregaram nas escolas democráticas e participam, alguns são professores, tutores, no caso. E aí, comecei a me interessar bastante pelo tema. Na época, eu fazia uma foca de adoação em metodologias colaborativas, no projeto de cooperação aqui em São Paulo. E também conheci o Pacheco na época e tal. A gente conversou um pouco, foi lá no âncora. E aí, a partir desse meu envolvimento um pouquinho mais teórico, isso me deu as bases para eu querer também me envolver de forma prática nessa linha. Entendi. E de forma prática, o que você falou aí da educação fora da caixa e também do doutorado informal, que vem também... Parece que me... Estou ouvindo assim, né? Que foi fruto também do seu envolvimento, do seu interesse por pedagogias democráticas e tal. Então, isso praticamente... O que é? O que é exatamente a educação fora da caixa que você está hoje apresentando, falando e difundindo? ...de ordens diferentes possa também beber dessa fonte e fazer o seu próprio processo. Então, nesse sentido, o doutorado informal é como se fosse uma tecnologia social. Entendi. É uma abordagem, um pacote que ele vai ser exportado para quem quer que queira recebê-lo. E por isso o manifesto vai ter alguns princípios e tal, mas de uma forma muito, muito livre, muito aberta, sem ter a pretensão de inaugurarmos uma metodologia, um método. Não se trata disso. É mais um... No nível mais basilar, mais fundamental, a gente delimitar alguns princípios, não muito, uma visão de mundo que a gente está querendo emular ali naquela abordagem. E a partir de então, outras pessoas vão poder utilizar isso da forma como quiserem, inclusive customizando isso da forma como fizer mais sentido para elas, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, é isso. O doutorado informal já está disponibilizado nesse sentido. O que a gente está fazendo com o grupo, com as reuniões mensais e tal, é tentar conferir o mínimo de estrutura possível que sustente mais doutorados informais, mais pessoas empreendendo as suas aprendizagens. como é que você conecta a educação fora da caixa e doutorado informal com comunidades de aprendizagem? Como é que você faz esse link todo aí? Perfeito. Eu acho que tem. É como você disse, para nós que estamos vendo e acreditamos nessas coisas, é bastante intuitivo. Mas eu penso que tem diferentes níveis de conexão. Eu acho que, primeiro, comunidade, para mim, quando eu ouço essa palavra, ela tem a ver com um espaço, um nível de relações onde existe horizontalidade no trapo e flexibilidade nos papéis. Então, no caso da educação, flexibilidade nos papéis significaria, assim, um professor ou um tutor, um mestre, pode ser aprendiz daqui a cinco minutos, quando ele estiver no outro ponto da conversa, e o próprio aprendiz, educando, pode ser mestre dentre esses cinco minutos. Então, existe essa flexibilidade. as pessoas entendem que essa liderança é rotativa. Ok. Então, para mim, isso tem a ver com comunidade. O comum, unidade, desmembrando a palavra, tem muito a ver com o que a gente está tentando buscar no doutorado informal. Então, a gente está tentando buscar uma unidade comum de princípios, de essa epistemologia comum, para que mais pessoas possam vir, então, comum, mais pessoas possam desfrutar desse processo que é tão rico, é tão inspirador, está sendo para algumas pessoas já. Então, comum, unidade, é o que a gente está tentando fazer com toda essa história do doutorado informal. E, por último, eu acho que livre aprendizagem, um pouco do que eu tenho buscado no meu próprio processo e, quando eu falo desse processo para outras pessoas, ela é, por definição, interativista. Não tem como uma aprendizagem que só parta de dentro o tempo todo. É preciso que ela também parta do outro. Então, nas relações que eu estabeleço com o outro, eu consigo, então, me rever, rever o outro e, assim, a gente cresce junto. Então, tudo isso eu acho que acontece quando eu imagino uma comunidade de aprendizagem na minha cabeça. Então, acho que tem esses níveis de conexão. Muito legal. E como é que você, então, agora, para finalizar, eu vejo assim, as pessoas devem estar se perguntando, puxa, eu vou lá, terminei minha graduação, mas eu vou entrar nessa, desse doutorado informal, será que vão reconhecer o que eu estou aprendendo? E como é que fica, então, essa coisa, esse salto, né, da pesquisa, dessa auto-evolução, vamos chamar assim, desse auto-aprofundamento com o mercado de trabalho? Como é que você vê que o mercado de trabalho está se transformando e vai tender a se transformar mais ainda com mais iniciativas autônomas e foras da caixa como a sua? Então, eu acredito que sim, viu, eu estou percebendo alguns movimentos, né, isso, inclusive, toda essa história de essa conversa de validação, avaliação, certificação, são assuntos que permeiam muito nossas conversas sobre o doutorado informal, porque é, quase que é a principal preocupação das pessoas hoje, né, em relação à educação, será que isso vai vai ser... Vai valer? Como que isso vai se traduzir no diploma e tal. Então, assim, por exemplo, eu acho que diversas organizações hoje já estão abrindo a cabeça e prestando atenção em pessoas que empreendem processos interessantes, projetos interessantes sem estar vinculados a uma instituição. Então, por exemplo, organizações na área de tecnologia e inovação, o Google, por exemplo. Ok. O Google tem uma política de RH, de gestão de pessoas lá na sede nos Estados Unidos, onde eles privilegiam muito as pessoas que eles encontram que saíram da universidade ou trancaram ou abandonaram e foram buscar os seus projetos de forma autônoma. Eles entendem que isso é um ganho em termos de protagonismo, de livre iniciativa. A pessoa que começa a empreender esse caminho precisa desenvolver uma série de competências que são cada vez mais benquistas e buscadas no mercado de trabalho. Então, como o Google e outras organizações grandes que são, de certa forma, referência na área de inovação já estão começando a buscar esse tipo de profissional, eu acredito que cada vez mais isso vai ser uma tendência. Então, na área de programação, de linguagens, de tecnologia em geral, isso já está acontecendo até há mais tempo. Eu acredito que é uma questão de tempo, de pouco tempo, para que cada vez mais áreas de conhecimento, da economia, busquem também esse tipo de profissional de forma direta, de forma deliberada, vamos dizer assim. Eu acho que tem muito campo para as pessoas que buscam esse tipo de processo. É verdade, o doutorado informal ele não tem um diploma, porque não é o objetivo, o propósito do processo, não é esse. Mas tem um ditado, um ditado não, um compilado da sabedoria havaiana que chama Runa, uma das afirmações são sete frases, é super legal, uma das afirmações diz assim, a eficácia é a medida da verdade. Ok. E eu acho que é justamente isso que a gente está buscando com esses processos inovadores de construção de conhecimento, que é, poxa, eu estou escrevendo um livro, as pessoas vão pegar o meu livro e vão poder entender se aquilo faz sentido para elas, se isso agrega valor, se é interessante para elas. Não é preciso nesse tipo de processo que haja um ente terceirizado, que é a universidade, que é a ciência, enfim, que vai dizer qual é o conhecimento que é válido e qual é o conhecimento que não é válido. Então, a gente tira a terceirização disso e as pessoas podem, nas suas relações, entender qual é o tipo de conhecimento, o tipo de produto, serviço, etc, que faz sentido para mim e qual que não faz. Então, é mais ou menos por aí, a eficácia é a medida da verdade. Fantástico. Cara, você já deu uma grande contribuição, mas vou pedir outra então. Queria pedir uma contribuição, um valor, uma dica, algo que você, né, que o Alex pode dizer aí de supetão, de espontâneo. para quem está te assistindo, para quem está com essas inquietações e agora, José, o que eu faço e para onde que eu vou, quem sou eu e manda aí, Alex, o que você tem para dizer para a gente aí, cara? Meu cara, eu tinha até pensado numa coisa que para mim tem sido muito interessante, assim, que é, às vezes as pessoas conversando com a gente sobre isso, elas se perguntam e perguntam para mim, assim, mas Alex, como que seria possível eu me dedicar a um caminho como esse, informal, eu até tenho vontade, mas eu tenho medo de não ter a disciplina necessária, de não conseguir sustentar esse caminho, tornar esse caminho algo realmente consolidado, estabelecido, e tal. E aí, eu comecei a investigar um pouco de como eu estava fazendo isso para mim. Eu também tenho os meus medos, meus receios, etc., mas eu tenho conseguido levar esse processo adiante, eu acredito que vou conseguir até o lançamento do livro e depois, porque faz muito sentido para mim. Mas aí eu fiquei pensando em como ter essa disciplina, esse autocontrole para continuar sustentando esses processos. Eu acho que uma coisa que funcionou muito para mim, assim, muito mesmo, desde o início, o comprometimento público. Então, quando eu lancei a campanha no Catarse, quando eu lancei a campanha no financiamento coletivo, eu, quando eu obtive o apoio e a campanha foi financiada, eu brinco que foi como se eu tivesse obtido a minha aprovação na minha pós-graduação. Ok. No meu doutorado, vamos dizer assim. Eu consegui ali uma chancela não lembro quantos apoiadores foram, mas de bastante gente no sentido de poxa, Alex, você pode empreender esse caminho, eu vou estar aqui, eu tenho interesse no que você vai estar falando. E aí, a partir disso, eu, poxa, eu dei um salto, sabe? Eu falei, nossa, tem bastante gente, tem cento e tantas pessoas que estão a fim de ver isso de verdade. Então, nesse sentido, isso me empoderou bastante, isso me apropriou muito do processo que eu estava vivendo. Então, o comprometimento público para mim foi muito interessante. E aí, desde então, eu comecei a compartilhar tudo o que eu podia com essas pessoas. O blog, agora as ferramentas, então, isso me deu bastante força, assim, e tem me dado até hoje. Então, se eu posso dar uma dica, assim, para as pessoas que estão a fim de fazer um processo informal, autônomo, seja de aprendizagem ou não, de outro tipo, acho que o comprometimento público é muito interessante. Legal. E que seja de um público que te apoia, né? Porque também tem um público que vai dizer, não, isso é loucura. Exato. Não dá para ser aquele pessoal que é mais do que inspirador para dizer que há pessoas que vão lá e te apoiam, inclusive, com dinheiro para dizer, olha, cara, o que você está fazendo é o que eu gostaria de fazer, o que eu ainda vou fazer, eu quero que meus filhos façam, eu vou te apoiar aqui, porque eu estou vendo isso com uma luz ali no fim do túnel. Sim, com certeza. Tem muita gente hoje que já está utilizando o financiamento coletivo, desde a Amanda Palmer nos Estados Unidos que começou com a arte de pedir e tal e ter ensinado isso para todos nós. Acho que esse tipo de plataforma e a internet de forma geral, principalmente agora com os pagamentos online, facilitou muito a vida de quem quer empreender um processo de aprendizagem autônoma. Então, as ferramentas estão aí, sabe? É partir para fazer ação. Fantástico, cara. Eu gosto de fazer essa ponte que você disse que está muito no nível da interação. Então, as ferramentas estão lá e usar em prol dessa interação humana que realmente é a partir daí que as coisas ganham fundamento, ganham concreticidade. Fantástico. Alex, puxa, cara, eu agradeço muito pela nossa conversa, acho que ela foi muito rica. Se tem alguma coisa mais que você queira explanar, quer falar mais de algum outro projeto, alguma outra história que você esteja envolvido, você está satisfeito, como é que é? Então, tem uma iniciativa que eu estou planejando para lançar em breve, que são os grupos de livre aprendizagem. Ok. São os grupos de livre aprendizagem. Ok. São encontros recorrentes de alguns grupos que se reúnem voluntariamente e aí eles contam com uma facilitação no sentido do grupo se ajudar para criar, co-criar e criar os seus processos de aprendizagem de cada um ou eventualmente para algum grupo até mesmo um processo de aprendizagem coletivo, né? Então, se um grupo quer se reunir com relação a determinada área do conhecimento e tal, então, esses grupos eles vão começar a acontecer muito em breve e eles vão ser feitos sob demanda, então, acho legal também dar o recado para quem está escutando.